E já estamos de volta com o programa Comando Geral, estamos ao vivo pelo canal 53 em Moarama, canal 28 Cianorte Guaíra e também pelo Facebook Live. Você pode acompanhar toda a nossa programação pelas redes sociais e ainda compartilhar as nossas reportagens através da nossa fanpage TVOP. E eu saí do estúdio, estamos aqui em outro ambiente da TVOP, porque estamos recebendo aqui na nossa sede o Sérgio Frederico, que ele é o presidente da comissão da campanha Vítimas do Descaso, em prol da duplicação da PR-323. Ontem aconteceu uma reunião na Associação Comercial e Industrial aqui de Moarama, onde eles debateram mais uma vez sobre esse tema tão pertinente para a nossa população e para toda a região aí e com certeza para todo o Estado, né Sérgio? Por que que volta à tona a duplicação da PR-323? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade ela não saiu de foco. O que que aconteceu? O movimento da região toda, há seis anos atrás, conseguiu acontecer de ter uma parceria público-privada quando o governo atendeu o pedido da região. Infelizmente, essa parceria público-privada ela ficou limitada, ela ficou prejudicada juridicamente. Então, ela que era para ter sido iniciada essa obra há praticamente três anos atrás, não aconteceu. Juridicamente está travado o processo. Mas daí, como tínhamos sido atendido, o pessoal estava esperando acontecer. Até porque a empresa já tinha feito o projeto, já estava tudo em andamento já, para acontecer a duplicação. Exatamente, exatamente. Já o projeto pronto, já estava iniciando o canteiro de obras e tudo. Mas acontece que estava tudo parado, mas depois daquele acidente trágico, com o ônibus do pessoal de Autônia, com o caminhão da empresa Lático, aquilo houve uma comoção geral e aconteceu que as pessoas começaram a se mobilizar novamente. Através de uma reunião com o Dom Anuar, arcebispo de Maringá, ele recebeu o irmão do governador, que ele é secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, o Pepe Richa, para que tivessem lá uma conversa sobre a duplicação da 323. A partir daquele momento, nós vimos que era necessário que a sociedade se mobilizasse e continuasse com essa cobrança. Por quê? Para não cair, de repente, no esquecimento. Porque a dificuldade que o governo enfrenta, a gente sabe que não é bastante. Mas ela tem que ser lutada para isso, tem que ter uma finalização desse processo, para que comece essa duplicação nesse governo, onde houve já o compromisso com a nossa região, para que a duplicação saísse. Então, por isso que nós estamos engajados nesse processo, com toda a sociedade organizada, não só de Moarama, é de toda a região. De Maringá até Francisco Alves, que é onde tem a 323, mas não só quem margeia a 323. Todos os municípios ao redor da 323, e até um pouco mais distante, elas utilizam a 323. É o nosso caminho de chegada e saída. E ontem vocês tiveram essa reunião na Associação Comercial. O que foi, de fato, abordado? E teve alguma definição já em relação a 323? Exatamente. Ontem nós fizemos uma reunião, que já deve ter sido a quinta ou sexta reunião, reunião que nós fazemos de novembro para cá, depois desse encontro com o Dono Ário e o Pepe Richa. E nós definimos lá o nosso slogan de luta, nós precisamos, toda movimentação tem que ter uma logomarca, fizemos isso daí. Definimos também que todo último domingo do mês, nós faremos uma mobilização para que chegue até o governo a sensibilização de que nós precisamos da duplicação da 323. Isso daí, por que foi escolhido o último domingo do mês? O acidente que comoveu, ultimamente mais trágico, que foi o ônibus, foi no dia 31 de outubro. Então nós íamos fazer todo o último dia do mês. Mas para facilitar, nós puxamos para o domingo, que daí nós temos condições de mobilizar mais pessoas, as pessoas têm disponibilidade de participar. E é o que a gente quer, que é a participação de toda a sociedade, porque neste movimento que nós estamos fazendo, realmente nós estamos com toda a sociedade organizada representada, através de várias entidades. OAB, Lions, Maçanaria, Rotary, as igrejas católicas, o Conselho de Pastores, a Igreja Assembleia de Deus, nós temos a UEM, nós temos o Ministério Público do Trabalho, que está muito engajado com a gente, o doutor André Melati, que é procurador, temos o Ministério Público do Estado, o envolvimento é geral. Então toda a sociedade civil organizada está participando dessas reuniões. E a partir dali eles vão levar para as suas entidades o que nós estamos programando, o que nós estamos fazendo, com o objetivo principal. É a duplicação da 323. E precisamos então, para isso, sensibilizar o governo da necessidade dessa obra. Falando em sensibilização, também em mobilização, está marcada para este mês de janeiro, um manifesto aí, junto com todas essas entidades e as pessoas engajadas em pró-duplicação. Quando vai acontecer e onde vai acontecer e como que a população pode colaborar, né, Sérgio? Pode colaborar e muito. Na verdade, é uma mobilização para a sociedade nossa, então é uma mobilização da sociedade, ela será no dia 29 de janeiro, é um domingo, às 10 horas da manhã, nós faremos uma movimentação em Café Saldo Sul. Em Café Saldo Sul, logo próximo do triângulo de entrada, à direita tem uma garapeira. Ali tem um espaço amplo, onde as pessoas podem chegar com segurança, não vamos interromper rodovia, não queremos nada que não seja pacífico. Tudo sempre pacífico e muito ordeiro, né, e nesse local nós faremos aglomeração, faremos um culto ecumênico em memória às vítimas da 323, e teremos lá pronunciamentos de lideranças que querem explicar o que está acontecendo, né, e o que nós precisamos. Já temos a mobilização geral das entidades, precisamos que a população, quem tiver vontade, quem puder, participar nesse movimento. Lá nós teremos aí a participação, prefeitos da região levarão pessoas que estão engajadas nesse processo, todas as entidades querem levar o maior número possível de pessoas, para que a gente consiga fazer um movimento pacífico, ordeiro, mas de um volume que consiga chegar através da imprensa, que é primordial nessa nossa proposta, para que chegue no governo, e o governo veja, ó, realmente a sociedade está mobilizada, nós precisamos atender aquela sociedade. E falando nisso, no ano passado nós tivemos um último encontro, últimas reuniões aí, que vieram representantes do governo, o que que eles passaram de parecer e o que que eles passaram está sendo cumprido, a respeito da 323? Exatamente, depois do início dessa mobilização eles vieram para dar uma satisfação e realmente trouxeram novidades, novidades boas, né, que é reparos emergenciais na rodovia, depois também melhorias na pista de rolamento, terceiras faixas nos pontos críticos e subidas longas, que é super necessário, né, de imediato. Então, começaram as obras, eles iniciaram as obras, deu uma paradinha agora, mas nós esperamos que isso recomece em seguida, e isso é uma promessa, que esse ano seja investido 319 milhões de reais do governo, seria a maior obra, no momento, do governo do estado fazendo no Paraná, para recuperar e deixar essa rodovia com uma trafegabilidade razoável. Ou seja, ela não vai ficar boa, mesmo com todas as melhorias, porque ela é inadequada para o fluxo. Então, o que precisa é a duplicação. É a duplicação. Nós temos uma rodovia de mais de 60 anos. Essa rodovia tem um fluxo acima do que ela tem estrutura para isso. Depois que houve a criação do anel de integração, o Morama ficou de fora. A região noroeste ficou fora do anel de integração. As outras cidades, Paranavaí, Capo Morão, Foz do Iguaçu, Cascavel, e hoje estão quase todas duplicadas. O que nós precisamos? Colocar o Morama nessa roda. E como o Morama, na região de Morama, eu falo Morama, mas é em região toda, que é o costume. Mas toda essa região nossa, como não tem o pedágio? Existem pessoas que querem evitar o pedágio, por causa de custo, aí passam pela 323, vêm caminhões pesados, etc. Depois que tivemos aí a satisfação de ter as pontes que vão para o Mato Grosso, tanto para o Guaíra como para o Porto Camargo, aumentou muito o tráfego da 323. E com isso, ela ficou inadequada. Então, ela precisa dessa duplicação urgente. Então, como existe o comprometimento do governo com toda a região noroeste de fazer a duplicação da 323, é isso que nós estamos reivindicando, o nosso direito. Porque nós precisamos que essa rodovia esteja duplicada para evitar mortes e para seguir um desenvolvimento para a nossa região. Nossa região está parada no tempo. Nós precisamos de uma chegada e saída boa. Desenvolvimento para a região e fim das mortes. Para a gente finalizar, então, Sérgio, peço que você reforce a data, o horário e convide a população para essa mobilização nesse mês de janeiro em prol da duplicação da 323. Exato. Ó, então, no dia 29 do 1, é um domingo, o último domingo agora do mês, às 10 horas da manhã, em Cafezal do Sul, aqui pertinho. É praticamente no trevo de Cafezal do Sul, um local bem tranquilo, tem quebra-molas, redutores de velocidade, a Polícia Rodoviária Estadual vai estar nos auxiliando. Então, vai ser bem organizado. É um local próximo ao acidente com o ônibus, ou seja, exatamente foi pensado nisso em função da memória, as vítimas, etc. E um acidente que comoveu realmente a região. Então, pedimos a todos que quiserem participar, vá lá com a gente. Não vai ser um movimento demorado. Queremos começar às 10 horas, e isso, máximo uma hora, uma hora e meia. Todo mundo depois pode ir, voltar para suas casas, almoçar com sua família. Mas é importante mostrar lá que nós estamos nessa luta e precisamos da rodovia. Nós não estamos pedindo nada que não seja direito nosso, que não seja necessário. Mais próximo da data, a gente reforça aí, Sérgio, e mais uma participação sua. Muito obrigada por vir até a TVOP.